O programa de hoje fala sobre arte, sobre criatividade, sobre superação e como tudo isso nos alimenta. Nossa história começa em novembro de 2019 no Templo da Música Clássica, a Sala São Paulo. A Sala São Paulo. Como todo ano que começa, 2020 chegou cheio de esperança. Com promessas de passar mais tempo com a família, com os amigos, de voltar à academia. Musicais que tiveram seus ensaios no segundo semestre do ano passado estavam prontinhos para estrear. Estávamos prestes a tocar o terceiro sinal. Quando, de repente... E o Brasil se aproxima de 78 mil mortes por Covid destinado ao combate ao novo coronavírus. A gente estava em Portugal fazendo espetáculo, não sabia se ia fazer no final de semana ou não. Enfim, já estava muito tenso. Nós estávamos numa cidade que chama Aveiro, para fazer o espetáculo. Já tinha descarregado o caminhão, montado o cenário. Quando o governo português resolveu fechar todos os teatros, todos os eventos que tinham aglomeração de pessoas esportivos e culturais, etc. Então, da noite para o dia, a gente teve que ensacar a nossa viola e sair correndo da Europa para voltar para o Brasil. Nossas vidas mudaram. E muito. E aí, todos os nossos sonhos e projetos para o ano de 2020 foram meio que por água abaixo. Fechou tudo, a gente ficou paralisado, sem poder fazer nada. Os teatros todos fechando, todos os espetáculos que tinham acabado de estrear aqui em São Paulo, os grandes musicais todos tiveram que fechar a porta com uma semana depois da estreia, duas semanas depois da estreia. Meio ao medo, à tristeza e ao isolamento, A arte tem alimentado as nossas almas. As janelas e sacadas viraram palcos. E a música, a poesia, tem feito nossos corações baterem juntos. E é justamente por isso que a TV Cultura não desistiu dos nossos talentos. A gente não queria deixar o programa morrer, porque as pessoas já tinham uma expectativa de que isso fosse acontecer. Então, a gente pensou assim, bom, se o momento agora são as lives, a internet, são as redes sociais, a gente vai entrar nessa. Então, a gente começou a fazer toda quarta-feira, às 6 horas da tarde, eu tinha uma live com alguma personalidade muito importante do teatro musical. Eu entrevistei Cláudia Raia. Não, por favor, não desanimem. Marisa Hort. A vaidade é a maior inimigo do nosso. Enfim, gente muito legal, assim, de muita expressão. Tem que ser uma sociedade cooperativa e não competitiva. A essa altura, já tínhamos quase mil inscritos. É muito talento junto. E recebi a notícia, vamos fazer. Mas vamos fazer como? Nosso programa tem plateia, nosso programa tem interação, Nosso programa precisa de produção, figurino, cenário, precisa de muitos técnicos. Não, vamos fazer remotamente. Uau! Como é que vai ser isso? Ninguém sabia. Vamos descobrir como fazer, porque é uma situação que o mundo inteiro está enfrentando e a gente vai aprender como fazer também. Em dias, em noites, em beijos, em cafezinhos, em metros, em pés, em risco, em dores. Longe ou perto, nossos talentos continuaram. Continuaram criando, produzindo, fazendo arte, junto com a gente. Enquanto isso... Consiguem amor! A galera saindo para trabalhar, muito feliz, para ir gravar na TV Cultura, o programa Calentos. Comércio já quase todo aberto, ainda tem muita coisa fechada. E com tanta cabeça pensando, não é que a gente achou um jeito? Vamos lá, esperando a Mari atender. Oi, querida! Tudo bem? E aí, amor? E aí, tudo bem? Saudade de você demais! Também, também. Que bom te ver! Olha só, estou te ligando para dar uma grande notícia. Deu certo o nosso programa. Vai acontecer! Tá! Juro para você! Que maravilha! Que bom! Claro que vai ter que ser remoto, né? Para a gente cumprir todos os protocolos de segurança. Então, os candidatos mandam um vídeo para a gente. No estúdio, só vai estar eu, os jurados e os técnicos, né? Só os necessários mesmo. E a gente vê os vídeos. Então, assiste os vídeos que os candidatos mandarem para a gente. Um desafio para a roteirista, hein? É um desafio, mas a grande pergunta que não quer calar. Você está com a gente. A roteirista é Mariana Elizabeth ou não é? Bom, eu ficaria ofendida se eu não tivesse. Está louco? Óbvio que eu estou... É sim! Grande beijo, querida! Obrigada, amado! Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá! Oi, Mari! Tudo bem, querida? E aí, amor? Tudo bem? Tudo! E você? Te dei muito trabalho? Quebrei a cabeça aqui, viu? Acho que estou num esquema bom. Acho que pode super funcionar. Jura? Já pensou? Então, me conta tudo que eu estou curiosíssimo para saber. A gente já tem os 98, tá? Certo. Inscritos. Aí, eu pensei em um programa de audição, que é aquele que eu não adoro e tal. E a gente reduz de 98 para 24. Vai ser uma bela redução. Uau! Aí, uma vez que a gente tem os 24, a gente começa, de fato, as eliminatórias. Eu pensei em seis eliminatórias, cada uma com quatro apresentações. Remota, obviamente. Cantam quatro. Os dois mais votados seguem para a semifinal. Direto para a semifinal? Direto. A gente faz seis eliminatórias assim. E os terceiros mais votados de cada uma dessas eliminatórias vão para uma repescagem. Essa é a grande novidade. Ah, repescagem é incrível. É claro que precisa de uma repescagem. Não é? Pautável. E aí, esses caras não estão fora ainda do jogo. Eles ainda estão no páreo. Maravilhoso. A gente faz um programa de repescagem antes de começar a semifinal. Certo. E aí, de fato, a gente vai para as semifinais, que são quatro. Uhum. Em cada uma, quatro candidatos cantam. Claro. Sai um de cada semifinal. E aí, a gente tem quatro na final. E aí, quatro grandes finalistas para o nosso último programa. É isso. Acho que a gente precisa ajudar os candidatos a fazerem os vídeos de casa. Claro. A gente precisa de um esquema, né? De ajudar nessa produção. Eu acho perfeito. Tem que ser um show. Legal. E aí, a gente vai variando os jurados no estúdio, todo mundo bem afastadinho, a equipe toda de máscara, todo mundo com toda a proteção possível. Maravilha, querida. Adorei. Acho que vai funcionar super. E a gente vai dar todo o respaldo para os candidatos para apresentarem uma grande cena, com certeza. Total. E é muito legal também a gente ver as casas dos candidatos, como cada um vai montar a coisa. Tem uma graça. Tem uma coisa diferente, né? Exatamente. Adorei. Muito legal. Muito lindo. Os detalhes, depois a gente conversa mais. Incrível. Eu acho que vai funcionar muito. Tá bom, amado. Vamos nessa. Um beijo. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde, senhores. Boa tarde, boa tarde. Tudo bem? Galera, quero apresentar para vocês o Estúdio C. C de Cultura, C de Cláudia, minha esposa, C de casa. O Estúdio C será a casa do talento. Aqui dentro será construído o cenário que vai receber os jurados, que vão apreciar os vídeos que serão enviados pelos nossos candidatos. A beleza de um processo de criação é que envolve muita, muita gente. Por exemplo, quando você vê um número na sua casa, uma cena que dura dois minutos, muitas vezes até menos, o que você não sabe é que envolve uma cadeia de criação com pessoas de diversas áreas, de diversos talentos. Por exemplo, a gente está aqui na porta do galpão da cenografia. Esse é o galpão da pintura, certo, Fernanda? Oi, tudo bem? Fernanda trabalha aqui na TV Cultura, na cenografia. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, você. Isso faz parte do cenário do talentos? Isso, tudo isso faz parte do cenário do talentos. A gente passou por um processo grande aí, com uma equipe de serralheria, marcenaria, pintura, efeitos especiais, tudo isso. E a gente está aqui tentando fazer o acabamento dele. Que legal, está quase pronto? Está quase pronto. Ih, já está até sequinho, ó. Posso testar, Fernanda? Pode, claro, com a vontade. Mesmo? Mesmo. Tá firme. Estamos aqui no estúdio cada instante, gravando os instrumentos para montar os playbacks, montar todas as músicas dos nossos candidatos e da abertura do programa. Antes da quarentena, nós nos reuníamos e fazíamos um ensaio com toda a banda, e depois iríamos para o ensaio com o candidato e, respectivamente, a gravação. Agora, nesse processo, durante a pandemia, durante a quarentena, cada um entrando num horário que foi pré-definido, e depois nós juntamos todas essas faixas que foram gravadas individualmente de cada instrumento. E a construção é muito diferente, né, do teatro musical, das músicas, de musicais, da maioria, se bem que hoje tem muitos musicais também que já caminham, estão bem mais perto do pop, né, da construção mais pop, né, da música. Então esse é o desafio, é mexer menos, é tentar gravar tudo, na hora que a gente está gravando já puxar o som, para a gente ter o melhor som possível, e depois juntar todos os instrumentos e deixar natural. Desde o início da pandemia, agora, do Covid-19, sempre foi um enorme desafio de adaptar condições de segurança para as nossas atividades. Só entra no estúdio, primeiro, quem for da equipe para trabalhar neste programa Talentos, e todo mundo teve a temperatura avaliada, assim como respondeu um questionário. Todo mundo lá dentro tem que estar obrigatoriamente de máscara e cobrindo nariz e boca. Todo mundo também de óculos de segurança ou aquele protetor facial também conhecido como o face shield. Obrigado. Minha gente, os 98 candidatos estão aqui. Chegou a hora da seleção. Sai daí, a gente volta já já. Meus amados, queridos amigos, muito bem-vindos ao primeiro dia de audições. Vamos tirar a máscara, porque estamos o quê? Todos aqui dentro dos protocolos de segurança. Já deu certo aí. Um metro e meio de distância. Muito obrigado. Bom, eu estive pensando nesse primeiro dia de audições, na verdade, no período de audições todos, eu acho que a gente tem que separar por quesitos, entendeu? Perfeito. Acho que a Sara pode ficar... Técnica vocal. Técnica vocal especificamente, né? Nossos dois maestros diretores musicais ficam com a parte musical, andamento e essa coisa toda que envolve a musicalidade do candidato. Acho que o Diego fica na coisa da direção, da performance. Sim, sim, sim. E eu fico mais no gestual também, a intimidade com a câmera e vendo a direção mais geral da coisa, boa. E aí a gente vai separando, vai ficar mais fácil pra gente avaliar. E pra gente brigar pelos candidatos no final. Tá bom? Yeah, baby. Então, tudo bem, diretor? Pode ser assim? Sim, tá ótimo. Então, vamos começar. Meu nome é Space Locatelli, eu tenho 25 anos e moro em São Paulo. Gente, que legal! Minha história começa de uma mocinha que veio do interior de Minas Gerais e decidiu ser atriz, veio pra São Paulo com seus dois filhos e é a senhora Marcy de Windsor. E meu pai é o Arlindo Barreto e ele fazia muito cinema. E o cinema na época era aquela pornô chanchada que a gente conhece, né? não tinha muita opção. E ele saiu disso pra ir se arriscar na televisão fazendo o Bozo. Meu povo e minha pova, aqui está presente o que resta do seu velho amigo Bozo e o Bozoca na nariz de Boca. Veio à luz uma criança, menina, a quem eu botei o nome de Stacy. E é um talento lapidado. Ela foi lapidada em amor. eu achei ela um personagem interessantíssimo, exatamente o que a Alice falou. Ela é uma figura. Ela tem uma voz bem tradicional de teatro musical americano. foi muito incrível, assim, ver esses vídeos, porque a pessoa está na casa dela com um playback que ela arrumou de alguma maneira. e aí você está avaliando, não é só a performance da pessoa, você está avaliando o sonho da pessoa, você está avaliando o desejo dessa pessoa. Mas eu não me sentia preparada para entrar para o teatro musical. Eu descobri isso muito tarde. É muito louco. Meu pai me treinou para fazer isso a vida inteira e ele nunca me levou para assistir uma peça de teatro musical. Eu fui descobrir sozinha quando eu já tinha meus 21 anos. É ótimo. Muito obrigada, gente, vocês que eu sou muito grata por essa oportunidade. O nível dos candidatos está muito bom, está altíssimo. Vai ser uma peleja para escolher os 24 que irão para as eliminatórias, né? Eu sei que, num primeiro momento, todo mundo imagina que sim, o canto é uma fase eliminatória, mas a gente precisa lembrar que o teatro musical ele é composto de interpretação, canto e dança. São candidatos que vêm do Brasil inteiro. Eu sou o Eduardo, eu sou potiguar, nascido em Natal, no Rio Grande do Norte. Eu tenho 35 anos já. Isso é muito legal, isso é muito interessante, auspicioso, nos dá um... Uau, que legal! Temos tudo isso no Brasil. O som mais bonitinho que eu já ouviu, Maria, Maria, Maria. O som mais bonitinho do mundo, em um único palavra. Maria, Maria, Maria. Maria, Maria, Maria. Eu apenas conheci uma garota chamada Maria, e, de repente, essa nome, você nunca foi o mesmo, para mim. Maria, eu apenas conheci uma garota chamada Maria, e, de repente, eu encontro, eu me pergunto para a música que me lembra. eu senti uma garota chamada Maria, e a música chamada Maria. Eu queria... Ele foi nascendo assim. Lindo, lindo. Arrasou. Ah, ele sabe que ele arrasou. Ele fez assim, é... Bonitinho, gente. Bonitinho, ator lindo. Se a gente está buscando um novo talento, a gente está buscando, né, uma renovação do que pode ser o teatro musical no Brasil, então, por que não trazer grandes identidades vocaicas? É gozado que são os desafios diferentes, mas o objetivo é o mesmo. A gente tem que captar o que ele vai conseguir mandar para o vídeo. E é muito difícil. Realmente é muito difícil. Oi, gente. Eu sou a Jéssica Stéphanes, eu tenho 30 anos. Sou natural de Boa Vista, Roraima, ao extremo norte do país. Amo música. Sempre estive envolvida com música. Desde que eu me entendo por gente, assim, desde os 3, 4 anos eu já tocava numa mini fanfarra. Fui representando o Amazonas e o meu norte num programa nacional, um reality musical. Minha mãe sempre abraçou os meus sonhos, os meus anseios. E ali do lado a minha madrinha, junto com ela, batendo o martelo dizendo, né? As duas. Muito boa. Voz linda. 10, 10, 10, 10, 10. Oi, meu nome é Laura Pompeu, tenho 22 anos, sou de Cuiabá, Mato Grosso. O desafio já é desde esse momento, de mostrar, de se provar, de dizer de onde você veio. Muitas vezes não é fácil, né? A gente recebe muito mais não do que sim. Resolvida a voz dela, um pouco. E também esse programa é uma oportunidade de um reconhecimento que às vezes a gente fica dizendo muitas vezes que não tem, não é? Toda essa novidade, com a pandemia, de ser uma avaliação remota é uma nova ferramenta que o ator precisa conseguir administrar. Eu sou 15. vizinho. Eu faço teatro para as crianças, a gente conta histórias da Bíblia. E quem é que dá vida a você? Eu acho que ele é um moço bem bonito e muito criativo também. Ele se chama João Pedro Camacho. E aí, aos poucos, eu fui vendo que era isso que eu queria para a minha vida, mas aos 19 anos que eu decidi de fato que eu queria cantar e fazer teatro. Estou muito empolgado e quero dar o meu melhor sempre e poder passar um pouco do que eu acredito, da arte que eu acredito. de chaves and empty tables Now my friend will meet no more salvo entre os pintores de império carilhão. Meu nome é Lucas Godoy, tenho 29 anos, sou de São Paulo. Eu já cantava porque eu sempre cantei, desde pequeno, tal, no coral de igreja, mas nunca tinha feito nada relacionado a teatro e a dança. Algum tempo depois que eu saí do curso de palhaço dos doutores da alegria e aí de lá um garoto me chamou para fazer um teste numa dupla de palhaços muito famosa. Fiz o teste e entrei para ser um dos palhaços mais famosos do Brasil. Tentei dar o meu melhor. Quero que as pessoas conheçam a minha voz. Ele conseguiu transmitir para a gente num vídeo com uma parede ao fundo, sem espaço, sem nada para ter apoio, nenhuma ferramenta de apoio e ao mesmo tempo a gente tem que ver nessa performance o que poderíamos conquistar com esse artista num trabalho mais conduzido e mais elaborado. Forte, Sambora. É surto eu morri o mar que me ensinou eu venho dançar não me arrestei eu nunca vendei com medo de me machucar não me pergunto quando me apaixonei mas pela vida eu me ama a unir que agora eu vi o que eu perdi é bem mais do que eu ganhei e seu canto me vejo as luzes e a luz que eu fiz fazer eu me pergunto o que eu pergunto pelo dia e eu vejo que eu vou subir tudo o que eu sempre quis e eu vejo que eu quero ter mais mas eu se eu não posso mais o que eu pergunto 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 gostei muito e o olho dela fala tudo o gesto a intenção o corpo vem junto menos e mais é lindo ver que finalmente o teatro musical conseguiu esse espaço na televisão e eu acredito que agora até com a questão da pandemia os teatros de uma maneira para não abandonar os teatros o teatro vai até a casa das pessoas através desse reality e eu acho que não tem uma maneira mais especial para isso acontecer sou uma mulher de 30 anos com um espírito muito jovem eu nasci com a habilidade para cantar para dançar e eu acreditei nisso e eu me dedico a isso dá para ver que ela é ela é uma cantora ela é uma cantora jarbas e jurados do programa talentos eu estou aqui hoje porque eu desejo ter essa oportunidade de ser vista de mostrar o meu trabalho de mostrar o meu talento eu só preciso dessa chance de ser vista de ser notada para poder mostrar para vocês que eu valho a pena muito bom nós temos vários desafios num projeto em que vai ser remoto o vídeo te dá a vantagem de você poder gravar várias vezes e dar a desvantagem de você gravar várias vezes porque se você gravou várias vezes e você mandou esse vídeo e esse vídeo está com alguma coisa que o pessoal daqui fala assim então quer dizer que bicho é isso aí não é meu filho é alemão é com um filho para mim eu crisei aqui em Westerrenfeld é uma cidade com 3, 4 mil pessoas o tempo vai dias vão virar e desde o começo da minha vida que eu penso com 4, 5 anos todo dia eu estava cantando às vezes eu já fiz um trio elétrico sem saber nada do Brasil tem muitas pessoas que acham que eu sou mais brasileiro do que alemão porque eu falo sobre minhas emoções eu falo alto eu não tenho muita vergonha em lugares públicos sabe ele é só um rapaz jovem o diretor nosso diretor Marcão até brinca que o meu semblante muda na hora da avaliação porque ali o apresentador some o amigo some e vem um diretor que está avaliando cada nota cada expressão cada respiração cada gesto se o corpo está falando a mesma coisa que a voz tem todos esses aspectos do teatro musical porque as vezes você encontra um grande cantor uma grande voz que no corpo não se expressa que na face no rosto não expressa a emoção que ele está falando que ele está cantando então isso o ator do teatro musical é um ser completo nesse sentido um alemão vindo participar de um programa escolheu uma música de um musical em inglês e está cantando em português a minha reação com o Brasil começou em 2013 estava namorando um brasileiro aqui na Alemanha e ele falou um dia você vai conhecer meu Brasil eu pensei sim aqui na Alemanha ele só pensa em futebol futebol e samba bossa nova isso é Brasil e eu cheguei em Pernambuco no fevereiro foi semana de carnaval eu falei vamos tirar tudo Minha segunda paixão são parques de diversão Disney essas coisas e eu sempre pensei nossa eu quero trabalhar num parque assim sabe com montanha russa eu amo 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 adrenalina eu fiquei sabendo dos talentos do Instagram tinha uma coisa uma publicação que meu amigo me mandou ele falou se inscreve se inscreve é completamente o que você é você ama o Brasil Marvin você quer trabalhar no Brasil isso é uma oportunidade ótima para você e é engraçado porque ele tem uma carreira de teatro musical na Alemanha eu acho que mereço ganhar os talentos porque eu tenho a experiência da Alemanha de estar no palco eu fiz Mamma Mia agora 304 shows 8 shows por semana em alemão mas eu falo português e eu amo a cultura brasileira e eu estudei na raiz do musical no Broadway Broadway mesmo é aqui na Alemanha né mas com professores da Nova York e por isso eu acho que mereço meu nome é Patrícia Botelho tenho 42 anos moro em São Paulo mas sou de Manaus na minha infância eu sempre fui muito apaixonada pela dança e pela música e a partir daí quando eu tive mais ou menos uns nove anos eu comecei a fazer balé clássico essa vivência no mundo do teatro da dança abriu muito meus olhos e me despertou muito a vivência musical eu acredito que seja muito importante nesse momento além da força de vontade da energia e da dedicação que a gente precisa ter do teatro do teatro Do I look mate to milk and to weave? I will be down to hell If that is my life Blasphemy, yes, I know Forgive me, but I won't take it back I won't take it back I won't I'm almost your age I'm your match in size I'm ass killed with swords And evil in most times But when you have a dream And you're caught in its grip You can climb aboard a ship You can, you can For you're a man You can reach toward that place And the earth meets the sky Fight a battle Be brave Be true If you can do it Why not I? I'm meant to fly Sail unrestrained Why is men free and women chained? Is that my impetit? Before I die Before I die Before I die I die I die I die Beltadeiras Brasil Temos Nossa Senhora Gostei Caramba Gostei Muito expressiva Sem ficar fazendo caretas Achei muito Achei muito Achei Achei meio gritado É gritadinho A região está muito na gudinha ali Beltadeira Beltadeira temos Bem Beltadeira Eu sei que as vezes a gente tem uma escolha errada de música e a gente começa num lugar onde a gente pode perder interesse da banca, então tipo assim, as vezes é legal e você fala Pá, calma, espera, vamos ver até onde ela vai, sabe, vamos ver até onde essa pessoa vai Nós teremos que criar esse vínculo à distância com materiais pré-gravados pra aí sim deixá-los criar com a interpretação Tem gigantes lá no céu Eu sou o Caio Oliveira, tenho 16 anos, moro em Piedade, São Paulo É norte tarde também, 16 anos! Se você subir a encontrar Muito mais do que pode imaginar Não vai sentir que você irá poder Eu comecei a estudar teatro musical ano passado Objetivo, atuar em musicais e obter experiência como ator-cantor Tô bem no começo Ainda tenho muito que estudar, muito que conhecer É isso que eu quero seguir É isso que... esse é o meu sonho Uma gracinha de tudo É muito lindo a gente tá seguindo em frente E propagando o nome do teatro musical mesmo durante uma pandemia onde o teatro musical está congelado Agora, remoto, é esse contato mecânico Acho que esse é o maior desafio Quando olhaste bem Os olhos meus Eu sou de Brasília, né? E aí, lá em Brasília, eu participei de muitos grupos vocais De fazer teatro, né? De fazer teatro, né? Uns grupos, assim, amadores Juro que não acreditei E eu tenho muita coisa pra mostrar Muita verdade Eu não estou no padrão Que costuma-se olhar pro teatro musical Existe um padrão físico, um padrão de voz Um padrão de interpretação Eu acho que eu não tô nesse padrão E eu acho que por eu não estar nesse padrão Eu posso ter uma diferença Eu posso trazer um novo olhar pro teatro musical E me arrastei E te arranhei Eu me deixo lembrando isso Vai, sim E te arranhei Ele é um vareiro Ele é um amigo Deixe-me rest Eu vou ser mais Eu vou ser mais A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou o J.C. Júnior, tenho 27 anos e sou natural de Ananindeua, no Pará. Em Ananindeua, a gente tem escolas de dança, a gente tem pessoas capacitadas para ensinar a dança, mas mesmo assim a gente precisa ser mais dedicado, mais perseverante, porque as oportunidades não batem na nossa porta, assim como em nenhum lugar. É um timbre bem interessante. Muito. Eu acho que foi o timbre mais masculino, mais corpulento que a gente ouviu até agora. Nós temos menos oportunidade lá de ter uma carreira artística, de ter uma possibilidade de trabalho com isso, séria, que vai nos remunerar. E você vê a formação dele, ele é muito mais bailarino do cantor, ele fez mais música. Teve um momento em que Ananindeua ficou pequena para mim, sabe? Eu precisava correr atrás do que eu queria de fato para a minha vida como artista. E além do mais, chegou um momento em que eu percebi que já não era mais uma satisfação pessoal ou profissional. Eu tinha um dever social com a minha cidade, com o meu estado. Eu precisava chegar lá, vivenciar esse contexto para criar essas pontes, para que pessoas que assim como eu, que vêm de cidades pequenas, tenham a chance também de se enxerguem chegando lá nesses grandes musicais, nesses grandes palcos. No final de 2019 eu resolvi que em 2020 eu irei me mudar para São Paulo. E aí apareceu a oportunidade de fazer a audição do Musical Chicago. E aí foi a oportunidade que eu esperava para mudar de vida, assim, para mudar de estado e relembrar o porquê de eu sair do Pará. A última vez que eu vi minha mãe foi quando eu saí do Pará. Desde então eu não voltei mais para vê-los. Eu sinto muita saudade, inclusive, mas é isso, né? A vida de artista é meio que assim, a gente nunca para em canto nenhum. A gente vai para onde a oportunidade está e foi o que aconteceu comigo. Eu já participei de reality show também, então eu tenho essa noção do nervosismo que é você depositar, todo o seu sonho em uma resposta e você fala, cara, o meu nome está na mão de quatro pessoas, elas podem decidir o que vai acontecer comigo ou não, enfim. Graças a Deus eu tenho esse lugar onde eu posso ver com compaixão e empatia. Principalmente porque eu sei os lugares da audição que pega. Vai ser bem trabalhoso. O processo de audição foi muito denso, muito tenso também e muito demorado. A minha sugestão é que a gente separe todas as pessoas para quem a gente deu nota 10, que para mim são 13, né? Cada um tem um número. E a gente escolha primeiro as unanimidades 10, assim. E depois a gente vai, segue... Caso a caso. Os 9,5, os 9,8, assim por diante. Perfeito. Perfeito. Tá bom? Pode ser? O meu primeiro 10 é a unanimidade. Não, eu não tenho 10 dele. Eita! Uau! Mas ainda assim... Também. 3, 4, 3. Vista da Saros? Tá. A gente coloca no palco. Eu tenho 10. Está no meu 9,5, mas ele rende muito. Ele rende muito. Ele voltou essa bandeira, eu acho que... É bem comum. Eu dei 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Eu estou apropriado. E aí 10, né? 9 para 10. Aí essa é a câmera. Olha, se a gente conseguiu essa aí. Foi muito incrível, assim, ver esses vídeos porque a pessoa está na casa dela com um playback que ela arrumou de alguma maneira. E aí você está avaliando, não é só a performance da pessoa. Você está avaliando o sonho da pessoa, você está avaliando o desejo dessa pessoa. E isso é uma coisa muito difícil de se fazer, porque a gente tem uma grande responsabilidade. Impressionou. Alguém mais deu 10? Não. Eu gostei bastante dele. Eu gostei bastante dele. É. Então, é bom. Ai, então... Sara, posso te dar uma sugestão? Ah. Esses dois 10 que você deu... Guarda. É, está guardadinho. Está aqui do lado. O ator do teatro musical é um ser completo nesse sentido, né? Ele não pode dizer uma coisa e o corpo dizer outra coisa. A voz está cantando uma nota e o corpo não está cantando aquela nota. Eu também não me lembro dela, mas eu adorei. Mas também não tem corpo. Depois, de 9 para 10. Eu ia comprar o CD, mas Aldoza. Aldoza. O número dele é 35. Eu dei 9 e 10, por isso. É, ela pode trabalhar. Então, deixa ela buscar a pilha. Então, deixa ela buscar a pilha. Então, deixa ela buscar a pilha. Eu... 8? 8? 10? 10? 10? Então, deixa ela buscar a pilha. Então, deixa ela buscar a pilha. Meus amigos queridos, não podemos dar as mãos. Não. Infelizmente, para dizer, vencemos essa batalha. Essa etapa, temos os 24 escolhidos, nossos 24 protagonistas e temos também 6 suplentes, caso aconteça alguma coisa no meio do caminho. Bom trabalho. Muito obrigado, gente. E aí? 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 É uma coisa muito incrível, assim, porque a gente não mensura o que significa para um artista que não tem a visibilidade, que não consegue achar um espaço. E aí? Às vezes, um artista lá do Norte, do Nordeste, do Pará, enfim, muito distante desse eixo Rio-São Paulo, a gente não consegue mensurar o que isso significa para essa pessoa. Gigi? Oi! Parabéns! Mentira! Verdade! Bruna! Bruna! Já entendeu! Bem-vinda ao elenco protagonista de Talentos! Meu Deus! Você faz parte dos 24... Ah! 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 Oh, diretor, mas tá errado. Tá... Mentira! Você passou! Passou! Yes! Passou, rapaz! Passou! Meus parabéns! Você faz parte do elenco de protagonistas do talento. Meu Deus! Olha só, eu tô te ligando para dizer que dessa vez não rolou, porque a gente ficou muito feliz que você mandou o material de novo para a gente e dizer também que é tudo mentira, que você passou, que você tá no programa. Ai, meu Deus do céu, Jair! Meu Deus do céu, Jair! Eu não acredito! Acredite, querida! Você faz parte dos 24 candidatos do talento! Ai, meu Deus! Eu tô muito feliz! Parabéns! Ai, tudo bem! Tá surpresa? Meu Deus! Muito, muito, muito! Não é Ricardo, gente? É o Aldoso! É o Aldoso! Então, parabéns, porque você passou, Aldosa! Ah, Aldosa! É gol, rapaz, é gol! Ah! Ah! Não tem medo! Ah! Meu Deus! Tava correndo aqui! Muito obrigada! Você se esforçou muito para estar aí! Obrigado, gente! Obrigado por tudo aí! Você não tem ideia do quanto eu sou tua fã da Sarah! Muito obrigada! Obrigadão a todos os jurados! Muito obrigado! Vai, meu coração! Olha só, enquanto você se recupera, vou dizer que a gente tá muito feliz de ter você no nosso reality! Obrigada! Eu não soltava o dedo! Obrigada, meu Deus! Que bom, querida! Fique feliz, ligue pra sua mãe e dê a boa notícia pra ela! A gente também tá muito feliz que você tá com a gente, viu? Sem nem que falar, meu Deus! Quase que eu não consigo participar, gente! Obrigada! Ai, obrigada, gente! Obrigada! Nossa, eu tô muito emocionada, tô tremendo! Ai, meu Deus! Ai, eu tô tremendo! Nossa! Eu tô chocada! Um beijo pra todo mundo, obrigada! A quarentena! Nós estamos muito felizes! Obrigada, obrigada! Quero saber se você acha que seu filho é o mais talentoso ator do mundo! É! É! Você não vai se arrepender! Você vai ver! Obrigada! Tô muito, muito feliz! Muita gente muito talentosa! A gente ficou acompanhando! Aí eu falo, meu Deus, essa pessoa é incrível! Que maravilha! Obrigada! Foi muito difícil chegar nos 24, porque você tem que dispensar grandes talentos que estão ali, que às vezes precisava de uma direção, uma palavra, um toque, pra despertar uma outra coisa naquela pessoa, pra aquela performance ser melhor, pra magia do teatro musical acontecer naquele instante. E eu entendo o que essa pessoa tá passando, porque quando você tá muito distante, né, do eixo Rio-São Paulo, de onde acontece essa indústria do musical, fica muito difícil de você se imaginar nesse lugar. E aí essa pessoa, de repente, uma porta se abre pra ela. Sabe? E aí vem uma responsabilidade muito grande da nossa parte também, de fazer com que esse desejo, com que esse sonho dessa pessoa, ele tenha um respaldo, que ele tenha um chão pra se apoiar. Eu não sei, eu sou muito suspeito pra falar, mas eu acho muito importante o que a gente faz. Sabe? Além do show, além do entretenimento, do que vai pra casa das pessoas, existe uma responsabilidade muito grande. E eu me vejo nisso. Eu me vejo nisso porque eu vejo aquele cara de vinte e poucos anos de idade, que saiu do Rio Grande do Sul, pra chegar em São Paulo, olhar essa cidade desse tamanho e pensar assim, caramba, eu não tenho nem pra onde voltar mais. Esse negócio vai ter que dar certo, eu vou ter que chegar em algum lugar, eu vou ter que galgar meu lugar aqui, eu vou ter que encontrar meu lugar no sol. Então eu acho que é isso que as pessoas sentem também. É muito incrível. Tchau. 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 Bom vindo ao incrível mundo do teatro musical. Esse é Talentos. E a competição começa a semana que vem. Eu canto por aí, eu danço por aí, e cantando na chuva, e cantando na chuva, e cantando na chuva. Isso mesmo, eu estou falando de Paula Capovila, senhoras e senhores. Bom, eu preciso de um lenço, gente. Que prazer. Miguel Falabella. Você é bonita, canta de uma maneira elegante, e é disso que a gente precisa no palco. Bem-vindo Cleto Bassic. É difícil ser um sujeito já experimentado no mercado e dar a cara pra bater assim, né? Não, Jarbas? É verdade. Que bom ter você com a gente de novo, Diego Montes. Eu acho que é muito legal a gente ter uma oportunidade de rever o trabalho de alguém, principalmente alguém que está aí há tanto tempo, e às vezes não tem oportunidade de um personagem grandão pra gente ver até onde a pessoa pode chegar. talentos é a vitrine do teatro musical brasileiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.